Os 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A justiça determinou ainda o sequestro de bens e bloqueio de valores. A organização ostentava carros de luxo, mansões e até avião particular. O grupo é suspeito de aplicar golpes no Brasil e no exterior contra investidores de criptomoedas, negociadas pela internet. Essa vítima, que prefere não ser identificada, conta que começou a investir em 2019 e convenceu a família toda a aplicar o dinheiro nas empresas. O prejuízo passa de um milhão de reais. Meu pai se aposentou, pegou toda a aposentadoria e voltou na empresa. E hoje, infelizmente, meu pai foi constatado com câncer. É um dinheiro que está fazendo muita falta para ajudar no tratamento. Eu, por exemplo, me sinto extremamente culpado por ter apresentado a empresa para eles. O chefe do esquema, segundo a Polícia Federal, é o empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Shake dos Bitcoins. Ele alugava criptomoedas oferecendo lucros mensais de até 20% do capital investido. A investigação descobriu mais de 90 CNPJs em nome dele. De um ano para cá, a organização também passou a oferecer criptoativos desenvolvidos pelo próprio grupo com base em uma empresa sediada em Londres. A empresa encerrou as atividades em outubro do ano passado e as criptomoedas continuaram sendo comercializadas. Esses fraudadores operam num limbo regulatório, ou seja, numa falta atual de regulação desse mercado e perpetuam as fraudes justamente alegando que o que eles operam, o que eles vendem, o que eles alugam não é regulado, de modo que o cliente, portanto, não poderia, em tese, acionar nenhuma autoridade porque não haveria nenhuma autoridade competente para, de fato, punir essas pessoas. A matriz da empresa funcionava nesse prédio comercial que fica num bairro nobre aqui de Curitiba. Nos últimos anos, o grupo abriu filiais por todo o país. Segundo investigações da Polícia Federal, o esquema teria movimentado cerca de 4 bilhões de reais aqui no Brasil. Descobriu-se a internalização irregular de valores dos crimes cometidos no exterior, seja por transporte físico de recursos e também por uso de profissionais do mercado negro de câmbio, conhecidos como doleiros. que auxiliava a organização criminosa a trazer esses recursos para o Brasil. E aqui, junto com os valores das fraudes cometidas contra brasileiros no território brasileiro, a organização criminosa fazia gastos de toda a ordem de luxo, aquisição de bens de luxo, propriedades móveis, imóveis, embarcações, aeronaves.